Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Cante O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Não há um amor de Deus Não há amor de Deus Não há amor de Deus Traz luz para as sombras Declare isso Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derrumba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar É só o amor de Deus Derrumba as muralhas Destrói as mentiras Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derrumba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derrumba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Eu vou juntar E crescer O mesmo assim Eu vou juntar Como impressionante Incrível E de ousar Eu não vou embora de ver Yeah Yeah Eu não vou embora de ver Eu não vou embora de ver